Essa piranha do parco deão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, não é pica, vai só a puta, só vazia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Tchau, tchau.